Procuro a espiritualidade o mais que eu posso. É como diz Fernando Pessoa sobre o girassol. E vira-se ao que não está ao pé. Sempre ao alto, né? E eu busco a espiritualidade o mais que eu posso. Pra não esquecer, eu pôs ali na minha voz, ensino meu cavalete, Vene, creator, espíritos. Quer dizer, ninguém faz nada sozinho. Muita gente acha que está, inflama o peito e tal. Tudo bobagem. O homem não define nada sozinho. Não faz nada sozinho. Não escreve, não trabalha, não cria principalmente sozinho. Não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho.